No quadro Quintas Negras de hoje, a Arius Valber fala sobre o filme Medida Provisória. Vamos ver. Olá, pessoal. E hoje, no quadro Quintas Negras, nós vamos falar de cinema e de uma distopia que vale a pena assistir, vale a pena ir ao cinema, vale a pena baixar, ir no stream, vale a pena debater e refletir sobre o filme Medida Provisória, que tem como diretor o Lázaro Ramos, que, ao meu ver, é muito conectado ao gênero da distopia e que traz uma série de reflexões sobre o racismo brasileiro, de ontem, de hoje e do amanhã. O que é uma distopia? A distopia é um gênero, inicialmente, é um gênero literário que tem como característica narrativas de sociedades marcadas pela falta de esperança, pelo desespero, pela opressão. E, geralmente, são narrativas que tratam de uma sociedade no futuro. Ou seja, são narrativas que refletem as angústias do presente, desdobrando suas histórias numa sociedade futura. Existem também as distopias brasileiras. Eu posso citar aqui o romance Não Verás País Nenhum, do Ignacio Loyola de Brandão, A Nova Ordem, do Bernardo Kuzinski. E esse filme Medida Provisória, ele dialoga com a distopia, porque nós temos uma sociedade em um futuro opressor, onde o racismo, o drama do racismo, é o eixo da problemática. Então, o enredo, em linhas gerais, é o governo brasileiro decreta uma medida provisória, uma reparação do passado escravocrata, só que isso aí provoca uma grande reação do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional aprova a deportação dos negros, os de pele morena, os não brancos, para a África, de volta para a África. E é a partir desse eixo que vai se desdobrar os conflitos, as tensões e as resoluções dentro desse filme. Eles provocam o espectador na reflexão de que esses absurdos que você está assistindo no filme, que angustia, que causa uma revolta. Na verdade, esses dados de violência, de racismo, eles não são absurdos. Por quê? Porque eles acontecem no nosso cotidiano. O cinema faz, o filme faz o convite para que o espectador reflita que essa sociedade, esses dados assustadores que ocorrem no filme, de fato, eles acontecem hoje no Brasil, no nosso cotidiano. Então, o racismo é trabalhado nesse filme nas suas múltiplas dimensões. O racismo estrutural, o racismo institucional, o racismo recreativo, que acontece a partir das piadas. E o filme também conta com um grande elenco. Thaís Araújo, Seu Jorge, Adriane Esteves, Emicida, Renata Sorrá. Lembrar que o roteiro é do Lázaro Ramos e do Luan Silvestre. E também lembrar que Medida Provisória é uma adaptação cinematográfica da peça Namíbia Não. É uma peça de Aldri Anunciação. Então, é a adaptação dessa peça de teatro para o cinema. O filme toca em uma das nossas grandes feridas, que é o racismo estrutural, que, infelizmente, faz parte do nosso cotidiano ontem, hoje e no amanhã. Porque ainda nós não, a sociedade brasileira, ainda não enfrentou de maneira adequada esse grande câncer, essa grande doença, essa grande chaga social e cultural, que é o nosso racismo. Então, Medida Provisória é um filme que vale assistir, vale debater e vale para a reflexão.